Vivi, vamos lá brincar lá na ilha? Só que, olha, não esquece que a mamãe não pode saber. Tá bom, pode deixar. Então vamos, vamos, vamos. Eixi, prendeu a escada, foi? É, um pouquinho só. Mãe? Oi, a gente pode brincar. É, na rua. Deixa. Na rua? Tá bom, vamos lá. Ó, daqui a pouco vai ter comida, tá? Então não demora. Tá pronto, mãe, tchau. Pode deixar, tchauzinho, tchau, mãe. Tchau. Oxi, o que tá essa menina? Corre, tô aqui, 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 do lado. Tá, oi, me espera, me espera. Ei, ei, Vivi, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. A ilha é muito longe, vamos pegar nossa bicicleta. Nossa, é verdade, vamos. E andando eu, hein, de jeito nenhum. Eita, é verdade, a bicicleta a gente não deixa mais lá. É desse lado, menina. Tinha que a gente deixava ainda na garagem, mas a mamãe tirou de pegar a minha. Ó, vamos lá, qual lado da ilha a gente vai? Ah, já sei, me segue. Pra mim é o melhor lado que tem da ilha. Sério? Uhum. Porque, tipo, tem mais espaço, é melhor, é bem grande. É, hum, espera, hein. Ó, pode ficar tranquila, que aquela ilha lá é enorme. A gente, tem o nosso barco lá, não tem? Isso, esse lado aqui, pode me seguir. Tem o nosso barco, porque quando a gente, algumas, não, na verdade não, eu acho. Tem sim. E agora? Então, como que a gente... Tem um jet ski, calma, calma. Já. Nossa. Eu vim semana passada. Só que, olha, em minha defesa, tava na casa da sua amiga, né, eu não queria ficar fazendo nada. Hum, hum, entendi. Vem cá. Tem dois jet ski. Vivi, você quer ir nessa ilha ou a gente vai em alguma outra? Não sei, eu disse que antes de seguir. Vem, me segue. Eu já tenho uma ilha perfeita. Essa ilha aqui, ela é boa, né, porque ela é espaçosa, só que a gente tem outra ilha. Hum, naquela ali mesmo. Vem cá, me segue, me segue, me segue, me segue. Isso, ou essa mesmo? Eu vou voar, vou voar, vou voar. Fica vendo, fica vendo. Ó, 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 também vou. Uou! Ai, meu Deus. Ó, ainda caiu em pé. Você conseguiu? Caiu em pé. Eu vi. Tá, agora eu vou brincar na ilha. Vamos, vamos ficar correndo, tipo, rapidão? Como assim? Vou voar. Ai, 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 ai. Quase capotei o jet ski, hein? Nossa, eu vou ficar bem de longe. Vem cá. É, onde? Ó, ó. Vem pra cá, você tá me vendo? Não. Onde que vira pro outro lado da ilha? Onde que vira pro outro lado da ilha? Eu não tô vendo você, não. Menina! Pera, te pera, meu binóculos. Onde você tá? Ali, você! Meu Deus, menina, também você tá longe, né? Não tenho vista boa, não. Vem aqui! Ai, cheguei. Vem, 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 que a gente tem que ficar bem longe. Ih, não vai dar certo, hein? É, vem pra cá, ó. Vira aqui, ó. Vem, ó. Já tô certinho aqui. Não, mas vem aqui pra trás. Eita, calma. Pra trás aqui, calma. Ai, bati. Vamos lá? Pera, pera, pera. Nossa, mas você nem tá aqui, querida. Calma. É que eu não consegui chegar. Eita, pera. Então, pera. Deixa eu só dar uma virada pra gente poder pegar a velocidade. Isso, isso, isso. Vamos lá? E... 3, 2, 1 e já! Uai! Uhul! Vamos! Vamos dar o maior. É, né, né, vamos subir por cima e vamos dar um... Vamos! Vamos, vamos, vamos. 3, 2, 1 e vai! Uhul! Uou! Ó, ó, ó! Ó, você quer vir comigo? Vem aqui comigo pra você ver como é errado. Vamos brincar um pouco lá na ilha. Pra não ficar, tipo, só andando assim, de atos que sabe. Tá bom, vamos. É bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, sabe o que era pra gente ter pego? A nossa bicicleta pra gente andar. Eita! Ai, voei de novo, sem querer. Oh, meu Deus. É, Vivi, que barulho é esse? Você tá ouvindo? Só isso! Parece um choro. Parece um bebê chorando. É, tá vindo daqui. Pera aí. Meu Deus do céu! O que que é isso? Uma bebê? Meu Deus do céu! Quem será que deixou essa bebezinha aqui? Olha isso, uma recém-nascida! Não sei, parece que alguém veio aqui sem querer deixou ela aí. É, provavelmente. Ai, tadinha, né? Sim. Ai, tô com dó dela. Também tô. Nossa, tadinha dessa bebê, né? Vamos levar ela pra casa. Mas você sabe que a mamãe acho que não vai gostar. É, não tem ninguém aqui. É melhor a gente levar a bebê, porque olha a tadinha dela. A mamãe acho que não vai gostar. Sim, mas a gente vai deixar a bebê aqui? Eu não queria, mas vamos lá, né, mamãe? Vai ficar meio brava. Você quer ir no meu jetiscão? Não, pra ter risco com a bebê. Ih, eu vou ter que ir. Eu deixo meu jet ski aqui e outro dia eu levo. Tá bom. Ai, me espera, me espera, me espera. Ai, meu Deus, a bebê. Ai, me socorro. Isso foi. Pronto, pode ir. Deu bom, pelo menos. Depois eu vou ter que voltar aqui e pegar o jet ski. Ai, não. Depois pega. Vamos embora. Não, depois ela tem que voltar aqui. É, ó, se a mamãe ver, meu Deus, eu vou ficar meio que furiosa. Mas ela vai entender, eu acho. É, eu espero, né? Porque, ó, também a gente não vai deixar a bebê lá. Claro que ela vai ficar brava, porque a gente foi na ilha. Vamos pegar a bicicleta. E aí, Vivi, vamos levar esse bebê pra casa ou não? É melhor a gente levar. Vamos. Melhor. Ai, tadinha. Olha, menina, qual que será que é o nome? Vamos dar o nome pra ela? Vamos dar a Samara? Não, credo. Vai aparecer aquela... Não vai nada a ver. Tem gente que tem esse nome. Só que, imagina, você vai falar a Samara. Vai aparecer aquela mulher daquele filme de terror. Não, né? Mas é porque é um nome bonito. É, bonito ele é. Ah, já sei. Um nome delicado. Alice. É, tá. Ou Liz. Pode ser Vivi, meu nome. Ah, não. Ia falar que é bom, né? Mas é seu nome. E vai chamar Vivi, Vivi. Não vai dar certo. Vanderlei, Vivi. Não, Vivi... Não, não tem qual que é Vivi. Vamos colocar o nome, sabe o quê? Qual? É, pode ser mamãe, né? Ah, tá. Vai ser mamãe. Ó, Alice. É um nome leve, delicado, bonitinho. Hum, pode ser. Então, ótimo. Vamos embora. Como é o nome mesmo? Alice. Ah, tá. Tá bom. É um nome bonitinho. Vamos lá mostrar pra mim. Mãe! Calma. A gente trouxe uma convidada ali. Ai, mãe. Alice. O que é isso? É... Uma bebê. Uma bebê? Não, mãe. Você não tá vendo aqui? Meninas, por que vocês trouxeram uma bebê? Calma, 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 mãe. Deixa eu te explicar. Olha... Calma. Ô, mãe, olha. É o que é o seguinte. A gente tava lá na ilha e a gente achou esse bebê. O quê? Mãe, o que a gente faz com essa bebê? Primeiramente, vocês foram na ilha. Vocês não iam brincar aqui no bairro? Meninas, devolvam a criança. Peraí, mãe. Devolver a criança? Não, 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 não. Mãe, a criança tava abandonada. Mas não tinha ninguém perto? Não. Ai, agora eu não sei se eu deixo vocês de castigo e fico com muita raiva ou se eu cuido dessa criança. Ai, meninas. Mãe, minha filha. Olha, vocês não tão me dando escolhas, né? Meu Deus do céu. Mãe, vamos cuidar. É, fazer o quê? Vamos ter que cuidar dela, né? Ai, meu Deus. Quem deixa uma criança assim no meio de uma ilha? Que horror. É, mãe. O que a gente vai fazer da bebê? A gente não pode deixar ela ir de qualquer jeito, né? Não mesmo. A gente precisa fazer várias coisas. E também descobrir como que ela foi parar naquela ilha. Se deixaram lá mesmo, esqueceram. Mãe, a gente precisa cuidar primeiro. Ela tá chorando muito. Toma, cuida dela. Não tem que fazer bebê. Mãe, eu vou fazer um leite pra vocês. Calma, calma. Que bonito. Que bonitinho. Ai, que legal. A gente ganha uma irmã. Epa, Vivi. A gente vai ter uma irmã. Eu não acredito nisso. Acho que é o melhor dia da minha vida. Finalmente. Eba. Ai, vai ser ótimo, viu? A gente vai ter uma irmãzinha. Ô, mãe. A gente vai preparar a casa pra ela, tá? Tá bom. Vem, vem, Vivi. Olha, eu vou pegar tudo. Beleza, mãe. Pode deixar. Ó, vamos preparar a casa toda perfeitinha pra ela. Vamos preparar um lugar pra ela brincar. Colocar algumas coisinhas. Acho que vai ser ótimo pra ela. Porque, olha, ela tem que se sentir confortável, né? Porque essa aqui vai ser a casa dela agora. Ó, acho que coloquei tudo. Aqui um espacinho pra ela brincar. Uma casinha. Olha que bom que a mamãe deixou tudo guardado. Desde quando a gente era bebê, né? Pois é, né? Ó, mãe. Já deixei tudo preparado. Ó, coloquei aqui a cadeirinha. Coloquei ali também. Aqui um tapetinho pra ela brincar. Um espacinho pra ela brincar. Vem cá, mãe. Pra você ver. Nossa, que lindo. Ela vai adorar tudo, mãe. Isso eu tenho certeza. Ó, olha isso daqui, meninas. E aí, mãe. Você gostou de tudo? Ficou tudo tão perfeitinho, né? Que bom que você deixou tudo guardado. É, meninas. Mas ainda tô brava com vocês, viu? Ah, mãe. Ó, mas pensa pro lado bom. Se a gente não tivesse ido nessa ilha, imagina como essa criança iria até agora, mãe. Isso é verdade. Ela tá ficando de fome, ó. Agora ela já tá até sorrindo, né, queridinha? Ela tá sorrindo. Ó, meu Deus. A gente tem que colocar o nome dela. Ai, mãe. Eu tô adorando nossa nova irmã. Nossa, olha. Quando chegar Natal vai ser incrível, né? A gente dar presentinho pra elas. Não. Olha, minha filha. Lembrando que eu coloquei ela no noticiário, tá? Pra ver se encontra algum familiar, a mãe, pai. Eu não sei. Pra ver realmente o que aconteceu. Porque a gente não pode ficar com ela pra sempre. Pode sim, mãe. Se a mãe dela estiver procurando ela. Mãe, se a mãe dela estivesse procurando, já teria colocado nos lugares, entendeu? Talvez a gente não viu. Eu não sei, filha. Ah, mãe. Olha, não crema que ela não tenha mãe. Mas eu espero que ela não tenha mãe. Ei, o que é isso? Mãe, eu te imagino. Eu espero também. Imagina a gente com uma irmãzinha, como seria ótimo. Ai, meninas. Parem com isso, meu Deus. Mãe, fala sério. Você também não ia gostar? Tá escutando essa bobagem, bebê. Tá escutando essa bobagem. Tá escutando essa bobagem. Você tá louquinha também, né, mãe? Meu Deus, meninas. Mãe, o que vai ser o café da manhã hoje? Pode ser waffles ou panquecas. Claro. Pode ser o café da manhã e chocolate. Olha, que louco. Nossa, hoje vocês querem comer bem, viu? Ai, hoje a minha bebezinha também precisa comer muito bem. Ô, mãe, quem tá tocando a campainha? Oi? Alguém tá tocando a campainha? Ah, deixa eu ver então quem é. Oi, tudo bem? Oi, oi, oi. A minha filha, minha filha. Hã? Como assim? Com licença. Olha, nas redes sociais você colocou, né, a foto da minha filha que você encontrou na ilha. Você é a mãe da Alice? Alice? Não, o nome dela é Emily. Ah. É porque a gente não queria ficar chamando ela só de bebê, entendeu? A gente inventou o nome. Mas que bom que você apareceu. Ela está bem aqui. É, ela está aqui. Eu não acredito. Ai, minha filha. Você já vai levar ela? Eu não acredito. Eu tô tão feliz, sim. Eu vou levar ela. Ah, então tá. Tchau, então, Emily. Ai, tchau. Ai, tchau. Ah, não. Eu queria ela. Eu também. Tchau, meninas. Quem sabe depois eu volto aqui pra vocês verem, tá bom, tchau? Antes não. É, fazer o quê? Ei, pera. Eu esqueci a mamadeira. Ei, vamos levar a mamadeira pra ela, Vivi. Vamos lá. Enche, ela tá de carro. Pera, pega a bicicleta. Vivi, vamos rápido. Olha ela ali indo embora. Pera. A mamadeira tá aqui, tá aqui. Vivi. Calma. Tá indo embora. Pera, me espera, me espera, me espera. Ui, você tá... Por que a gente vai perder? Ei, você já perdeu de vista. Se a gente perdeu de vista, provavelmente desceu por aqui, né? Ali, ali, ó. Tá indo pra um lugar super longe. Ai, credo. Meu Deus, nada a ver. Vamos, corre. Tá bom. Pera, virou ali. Nos espera, por favor. Ah, é verdade, verdade. Por onde será que ela virou? A gente não virou aqui, só aqui. Querido. Querida. Ah, querida, corre. Quer dizer, querida. Querida, querida. É mó, querida, espera um pouco. Menina, você tá conseguindo ver ela? Eu já não tô conseguindo enxergar nada. Eu tô, né, óbvio. Eu não sou tão cega assim, não. Ai, que ela tá muito longe. Ei, é mamadeira da bebê. Mamadeira da bebê. É ali, é ela ali. Ela tá indo. Tava nos negócios, mano, ela tá vindo. E a mãe das terras. Gente, a moça é meio... Né? Será que ela mora na ilha, ó? Não sei, mas vamos ver agora. Vamos cortar caminho. Vamos. Ai, misericórdia. Ai. Vem, 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 vem. Não, não mora não. Se ela morasse... Ué, ela virou tudo isso aqui. Corta caminho. Ela foi pro caminho mais longo. Ai, meu Deus do céu. Viu? Finalmente chegou essa casa dela. Ela mora bem longe, né? Numa caverna. Oi, eu cheguei. Já tô aqui na casa. Ah, já tô com a criança. Mas quanto você quer por ela? De vim. O quê? Ela vai vender isso. Não, tem que ser dinheiro assim na hora, filha. Tem dessa, não. E, filha, eu não acredito nisso. Vamos tirar a satisfação com ela. E você nem é mãe dela, né? Claro. Você só pegou essa menina pra ser falsa, né? Depois eu te ligo, depois eu te ligo. Meninas, o que vocês estão fazendo aqui, hein? Estão me seguindo agora? Sim, a gente já te devolveu a mamadeira. Mas você não é mãe dela, né? Olha, meninas. Eu não queria que vocês descobrissem mais fazer o quê? Já que estão aqui, né? São intrometidas. Eu não acredito nisso. Você é uma cínica, né? Sua falsa, né? Tô de olho em você. Olha, já que vocês descobriram, né? E tudo mais. Eu não queria porque vocês estão intrometidas. Vocês vão ter o mesmo fim. O quê? Como assim? É, vocês vão ter. Não, não. Não vai, não. Agora vocês... Ei, tira a gente daqui. Vocês vão ficar aí pra sempre, entendeu? Até eu arrumar alguém para comprar vocês. Me solta daqui. Ei. Ai, não. Ela vai me ler a bebê. Ai, meu Deus. Eu não acredito, Vivi. A gente precisa sair daí. Ai, meu Deus. É, Vivi. Calma. Calma. Tenta me desamarrar. Tenta me desamarrar. Não consigo, né? Tenta me desamarrar. Presta. Ai, foi. Não, ainda tem... Olha... Ai. Oi, foi. Obrigada. Deixa eu desamarrar você. Ai, credo. Que novo foi esse que ela fez? Não sei. E... Vai, vai, vai. Ai, não vai dar tempo pra gente acompanhar ela. Você ouviu ela falando alguma coisa? Ela falou de vender, né? Provavelmente ela vai vender. Ela disse que não ia vender. Então vamos cair fora daqui. Não, não. Ela falou de vender a bebê. Não precisa vender nada. Ela disse que é bebê. Você ouviu alguma coisa? De onde seria? Não, eu acho que é no aeroporto. Olha, eu vi numa notícia, assim, que quando vai vender os bebês, eles levam pro aeroporto. Você acredita? Então eu acho que é no aeroporto. O que? Sério? Eu acho que é, né? É possível. Ah, não. Vamos lá. Vamos lá. Pega nossa negócio. Vamos lá. Pera, pera, pera. Não, só que a gente precisa avisar a mamãe. Pera. Ai, atende, atende. Me espera, Vivi. A gente tem que salvar a bebê dela. É mãe, mãe, mãe. Alô. Alô, oi. Mãe, olha, aquela mulher, na verdade, não é mãe dela. Ela é uma mentirosa que fingiu assim, sabe? E ela vai vender a Alice. O quê? Eu não acredito. É sério isso? Sério, mãe, mãe. Você precisa ir agora e chamar a polícia. A gente tá aqui num lugar aleatório, mãe. Só que, olha, ela tinha prendido a gente, só que a gente saiu. Meu Deus do céu. Você precisa ir pro aeroporto e chamar a polícia. Urgente, mãe. Porque senão a Alice vai ser vendida por umas pessoas aleatórias. Podem até fazer sei lá o que com ela. Tá bom, tá bom. Eu vou ligar agora pra polícia. Tá bom, mãe. No aeroporto da cidade. Aeroporto, né? Isso, aeroporto principal. Tchau. Tchau. Ai, eu não acredito que uma coisa dessa tá acontecendo. Vivi, deixa eu pegar minha bicicleta. Vamos embora. A gente precisa ir urgentemente pro aeroporto. Sim, vamos lá. Pode conversar, vai. Tá bom, pera. Vamos cortar a câmera. Vem pra aqui, vem pra aqui. Eu sou de meus trampinhos, vem. Ai, meu Deus. Ah, você tá indo pra aqui? Ah, me segue. Ai, tá bom. Me segue. Me segue, nunca falha. Onde você tá indo? Ah, tá. Ué, você não tá me vendo? Não, eu tô dando pra frente. Isso, vai pra aqui. Vamos, vamos, vamos. Não vamos andar aqui, ó. Certinho, pulando mesmo. Vamos, vamos, vamos. A gente precisa cortar o caminho. Vamos ver se ela tá aqui, pera. Ah, tá ali, ela tá ali. O carro. Só que a mamãe tá ligando pra polícia. Onde você tá? Ah, tá, tá aqui. São Antony. Oi. Ah, espero que a mamãe já esteja vindo. Meninas. Olha a polícia. Oi, mãe, mãe, mãe. Oi, mãe, mãe. Olha a polícia chegou. Mãe, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não acredito. Chegou mesmo. Vamos. Ei, você. Parada aí. Agora. Você é uma cínica, né, mulher? A gente contou tudo pra polícia. Se eu choquei aquele nozinho lá que você deu, a gente não ia conseguir desamarrar. Pois bem, a gente conseguiu, a gente foi. Olha, o senhor policial, você está enganado. Ela é minha filha. Tá mentirosa. Você tem provas? Não tem, né? Além do mais, deve ter um monte de mensagem aí você vendendo crianças. De quem que é essa criança? Olha, ela foi abandonada, no caso. Abandonada? Abandonada, mas tem alguém pra adotar ela? Sim, sim, a gente adotou. Agora me dá ela. A gente adotou, mãe? Sim, a gente adotou. Ai, meu Deus, muito obrigada. Eu não acredito, Eva. Ah, não. Eu não acredito. Você está sendo presa, em nome da lei. Vire. Isso. Vou prender. Você é uma cínica, né? Mãe, agora vamos embora. A gente tem que adotar ela. Quer dizer, a gente adotou, né? Essa aqui são os papazinhos. Mas vamos, Vivi. Deixa eu pegar minha bicicleta. Vamos embora daqui. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Agora a gente tem uma irmãzinha. Mãe, você vai a pé? Olha, eu vim de carro. Meu Deus, vamos. Tem que pegar o acalto ali na frente. Ah, então pega lá. A gente vai indo de bicicleta. É, Vivi, vamos indo. Porque a gente tem que preparar tudo pra nova bebê. Agora é pra sempre. Ela é nossa irmã pra sempre. Ai, eu nem acredito numa coisa dessas. Eu acho que é o melhor dia de toda a minha vida. E é, Zeba? Não tô acreditando. Tô até pulando de bicicleta. Ó, a gente vai colocar muitos mais brinquedos. A gente tem que colocar muitas caminh... Mentira, muitas caminhadas não, né? Acho que duas já é essencial. Uma no nosso quarto, outra no quarto da mamãe. E acho que uma na cozinha. Não, a cozinha não precisa, né? Que tem uns bercinhos. Não, uma no nosso quarto também. Porque ela vai dormir no nosso. Então, é que eu falei cozinha. É, o do nosso quarto já tá ficando ponta. Eu percebi. É, mas isso vai ser uma felicidade imensa. A gente vai brincar muito com ela. Vem, Elissa. Vem, Elissa. Você consegue. Eu consegui. Isso. É. Aê. Aê. É. É isso. Cuidado, cuidado. Aê. Ó, ó. Ui. Ó, já perdeu o medo, hein? Ó, daqui a pouco você tá que nem a Vivi, viu? Andando de um lado pro outro. Pulando, com bicicleta e tudo. Dando grana. Peraí, gente. Ai, menina. Perdi você de vista. Achei que você tinha caído ali na ladeira. Não. Não. Mas e aí que você tá achando essa bicicleta? A gente tem que comprar um rubber board, um skate pra você e patins. Olha, mamãe vai adorar ver você. Não, skate não. Skate vai machucar. Não, skate. Não, skate mais ainda, mas a menina... Não, mas pra aprender... Mas já de... Não, mas pra aprender, ué, não tem problema. A gente vai tudo com cuidado, ó. Ela vai praticar um antispote também, né, Alice? É. Mas essa menina vai ser craque, viu? Ó, e aí? O que você quer fazer agora, Alice? Agora eu quero comer. Ô, meu Deus. Vamos lá comer, então. Acho que a mamãe tá preparando um estrogonofe delicioso. E o macarrão também é uma delícia. Vamos lá, Vivi? Vamos comer? Vamos. Vamos comer. Então, vamos lá. Quem chegou por último é a melhor padre. Ai, meu Deus. Ui. Quem chegou por último foi você, né, Vivi? Uhum. Ué, cadê a mamãe? Ah, ela deve tá lá em cima. Eu vou chamar ela. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Um super beijo e tchau. Próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Beijo.